Fala, loja parceira! Eu sou o Eric do time de Marketing B2B e eu tô aqui pra te perguntar. Você sabe por que fazer uma boa gestão de estoque é importante pro seu restaurante? Se ainda é difícil responder essa pergunta, lembre-se que controlar da maneira adequada o que entra e sai do depósito garante a entrega de refeições completas e de qualidade aos seus clientes. Além disso, evita prejuízos com possíveis excessos, muitas vezes causados por erro do cálculo no planejamento das compras. E como nós do iFood queremos te ajudar a alavancar o seu restaurante, trouxemos algumas dicas práticas pra organizar o seu estoque. Bora saber quais são elas? O primeiro passo é organizar os seus produtos. Pense que a disposição deve facilitar a conferência dos insumos. Então, organize os produtos por nicho. Deixe, em etiquetas visíveis, o prazo de validade de cada um. É importante ter espaço livre no estoque pra que seja possível a conferência dos itens de maneira fácil. Outro ponto importante é registrar os itens. Anote dados como data de recebimento, quantia adquirida e custo médio por unidade. Também, guarde notas fiscais dos fornecedores como comprovantes, pois eles podem ser necessários em consultas posteriores. Ter tudo isso registrado pode ajudar muito a planejar as suas compras, evitar excessos ou falta de produtos. O que também te ajuda nesses pontos é compreender o fluxo de mercadorias do seu restaurante. Ter atenção aos prazos de validade nesse sentido também é fundamental. Os equipamentos adequados, inclusive, ajudam a manter os alimentos na condição ideal pra que não estraguem antes do tempo. Por exemplo, alimentos congelados devem permanecer em refrigeração adequada. E é claro que a tecnologia está a nosso favor. Aproveite aplicações e softwares que ajudam a registrar os produtos de forma unificada, evitando erros na gestão de estoque. Fazendo um bom controle, você consegue planejar melhor as suas compras. Lembre-se que você nunca deve esperar o estoque acabar para adquirir novos produtos. Além disso, com o planejamento antecipado, você pode até mesmo negociar valores com bons fornecedores. Por isso, não deixe de seguir as nossas dicas para fazer a gestão do seu estoque. E se você quiser mais dicas como essa, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. iFood! Juntos a gente alimenta seus planos! E aí E aí